Sendo que esse daqui vai ser x sobre 8 para uma parte e x sobre 8 para uma outra parte, que a gente está dividindo por 2. E aqui a gente vai ter 4x de soluto. Ou é solvente? Solvente, soluto daqui. Olha. Solvente. E aí eu falei da bolinha. Que bolinha? A bolinha vai aparecer hoje. Certo? Então vamos lá, olha só. Muita carma nessa hora, mamãe. A gente tem aqui em torno de algo próximo de 450 mil, porque todo mundo sobreviveu, assim, com uma parte da melequinha, da decocção aqui. O que que tinha aqui? 40 de... Cardamom. Cardamom. 40 de calamonmático. Aí poderia ser 40 de centelho, mas foi 20 de centelho, 20 de incobilão. Essa quantidade daqui, o importante é mais ou menos isso. O que sobrou disso daqui? A gente vai botar uma quantidade igual de óleo. Ok? Ah, mas deveria ser em gramas e tal. É. Mas dependendo da pessoa que você pergunta, há versões diferentes. Isso aí era um litro, um litro e novecentos, né? É, um novecentos e vinte. Reduziu para um quarto. Ok? A gente é quase dois litros. É bom. O que que a gente vai fazer e que é o importante nessa história é a bolinha. A bolinha nada mais é do que um monte de pó com água móvel. Tá tudo. Depois eu vou entrar. Então vamos ver como é que tá essa temperatura. A gente, quando vai fazer essa parte da água morna, ela tá morna só para facilitar que a gente consiga fazer a bolinha. Por que que a bolinha é importante? A bolinha. Vai ser o nosso indicador de que o óleo já tá pronto no nível que a gente quer. Bom, aqui, hum, espetáculo. Vinte gramas de cardamom. Ah. Aqui foi vinte gramas de cardamom. Temos vinte gramas, que é x sobre oito, de calamaromático. A princípio, tudo comprado no erboresta. Deveria ser ervas indianas, etc. e tal. Mas a ideia disso daqui é justamente fazer um óleo pra nácea que você possa produzir na sua casa. E vai entrar mais, né? Calma. Isso daqui é o x sobre oito da bolinha. A pessoa tava, eu quero a bolinha, eu quero a bolinha. E tal, hoje teremos a bolinha. Certo? E aqui tem o x sobre oito, que seria da centelha, mas no caso a gente tem centelha com jacobilol. Certo? Então, com isso daqui, a gente novamente tem vinte mais vinte mais vinte igual a? Sessenta. Sessenta gramas. Qual é o objetivo da bolinha? Permitir que a gente consiga botar... Tem o motivo pra ser metade do ingrediente? No mesmo motivo que é... É uma coisa que você pode falar, que as pessoas descobriram que o processo de meditação é que funciona pra quase todas as ervas. Ou você pode achar que as pessoas foram fazendo ao longo do tempo e foram descobrindo que essa proporção funciona. Tá? Como esse conhecimento tem mais de cinco mil anos, você... É difícil descobrir como é que isso foi descoberto. Você pode acreditar no que você quiser. Então, aqui temos a galera misturada. Gente, isso daqui é sessenta gramas de erva misturada. Ok? Sem grandes mistérios. E aí, agora, a gente vai fazer com que isso adquira uma textura de bolinha. Como é que a gente vai fazer isso? Vai misturando a gama-morna aos poucos. Porque você não quer que ela fique muito úmida demais. Todo mundo já brincou de fazer bolinha desse tipo alguma vez na vida? Não é muito difícil. Essa é a minha segunda ou terceira. Mas, considerando que aquele anotália que a gente fez foi o primeiro e deu certo, tudo bem. Aqui precisa-se ter bom senso. Bom senso, basicamente, é você entender que tudo que você aprendeu com a tua cabeça está sujeito ao tua mão dizer um pouco diferente. Você tem que considerar que talvez o seu almo tem alguma razão também. Certo? Da mesma forma como a gente nunca faz a mesma receita de bolo. Filosoficamente, a gente nunca entra no mesmo meio, duas vezes. Nenhuma quantidade de erva é igual a outra. Por mais que na balança apareça, a forma como aquelas ervas vão reagir, sei lá. Então, o que que no ayurveda a gente dá preferência? Há o ponto que tem que ficar. Certo? Então, mais do que a questão do quanto de erva você está colocando, do quanto de água você está colocando, a ideia é você gerar uma bolinha. Certo? Nosso objetivo aqui é fazer uma bola que vai ficar estável no óleo, fazendo com que a gente tenha um parâmetro de qual é o paca. P-A-C-A. Nota aí. Paca é ponto de cozimento do óleo. Esse ponto de cozimento do óleo, ele pode ser suave, ele pode ser médio, ou ele pode ser mais forte, mais duro. Então, o ponto de cozimento suave, molinho, é M-R-U-D-U. O outro é M-R-U-D-U, que é médio. E o outro é K-ARA, que é duro. Então, M-R-U-D-U e K-ARA são duas GUNAS que estão dentro daquelas 20 GUNAS. Ó. A consistência daqui já está ganhando densidade, mas é a rainha da esfarela, está vendo? Quando a gente estiver no processo de cozimento e estiver assim, isso é K-ARA-P-A-C. Quando você pega em uma esfarela, isso é K-ARA-P-A-C. O M-R-U-D-U, é quando você faz assim com ele, e ele é tão molinho, que ele quase que escorre. O argiloso já é M-R-U-D-U. Ele é uma laminha, tá? E o meio, é quando você faz assim, ó, e ele tem um certo grau de viscosidade, tá? Então, por que que é importante esses três níveis? Porque, a princípio, o nível K-ARA, o nível final, ele é um nível muito forte, muito concentrado, para as membranas mais suaves do nosso corpo, que são olho, ouvido, nariz, boca e ânus. O K-ARA-P-A-C é o que a gente faz para medicar óleo para a massoterapia, porque é o mais potente dos três. Porém, se for numa membrana muito sensível, aquilo vai fazer um... Estrago. Um estrago, não necessariamente, mas vai fazer um A-O-E. Ok? Temos quase... Quase quem? Quase. Não foi lá? Calma, calma. Esse olho é o que tem nariz, boca e ânus? É o NAD, é isso? Não. É que não pode. Não. É o MUDO. O cara não pode usar nesses. Ah, tá. Porque o cara é o cara, e aí eu não respeito essa galera, não. Esse é para... Ah, mas o que é... Você pode usar o MUDO. Calma, eu só disse até agora, o que é que pode usar, quem é que pode, o que o cara não pode usar. O cara não pode usar nas membranas internas. Ok? Ficou claro isso? Bom. Aí agora, há dúvidas. Não é que há dúvidas, há advertências. Tem pessoas que dizem que o óleo para a Nácea deve ser feito no... Mádia. E tem pessoas que dizem que o óleo para a Nácea deve ser feito no... Riddle. Ah, bem que o óleo é o medo. Diferentes versões de realidade. Ok? Você vai para o sul é uma coisa, você vai para o norte é outra. Muito prazer. Isso é uma questão interessante. Então, assim, uma pessoa de Constituição mais vata, você usar uma que é mais potente, é perigoso. Você usar um óleo mágia para uma pessoa de Constituição vata, ela vai sentir aquilo muito forte. Ok? Mas para um cafa, ela vai falar assim, é... É de cosquinha. Mas peraí. Enquanto isso, o vata está lá, ai, socorro, ai, não sei o que, e tal. Ok? E o cafa está dizendo assim, é, está queimando, né? Mas se tem diferença, assim, é... Só que o anotailon feito industrialmente é um tipo e todo mundo quer cafa e quer vata. Isso, é o que acontece. Via de regra, os anotailas que a gente usa, eles são feitos no... Justamente por conta disso. Porque depois vocês vão poder chegar a saber que existem vários tipos de óleo para anotail, para a nasce. O anotaila é só um dos óleos que existe para a nasce. É o mais brinhana de todos. O brinhana é nutritivo. Ok? E é tridoso. E ele é bastante tridoso. Ainda que ele não seja um óleo potente o suficiente para lidar com distúrbios de cafa. O chá do bindu, que algumas pessoas talvez já tenham sofrido as consequências do chá do bindu, acho que você é o teu anota com o chá do bindu. Tem uns que é com alho. Esses com alho, beleza. Você põe e fica cheirando o alho o dia inteiro. É um espetáculo. Mas quando está no alho, não tem alho também? A química que a gente usa aqui, não tem mais canela. Não tem tanto alho. O que tem alho, eu já usei. É cruel. E aí, se eu for usar essa composição para a cafa, eu posso simplesmente aumentar o calmo? Então, aí o que você faz? Se você sabe que você está fazendo óleo para você, não existe tanto problema você fazer ele mais mridu ou mais madria. Porque existem versões escritas de que esses óleos para uso nas narinas devem ser feitos das duas formas. O que na prática significa que assim, o óleo que você faz ele como madria, você vai precisar pingar uma gota. O de mridu talvez você precise pingar duas gotas. Se você é uma pessoa de constituição mais vaga, é melhor que você faça mridu. Se você é uma pessoa de constituição mais cafa, é melhor que você faça ele mais madria. Ok? A ideia é a seguinte, quanto mais concentrado tiver o óleo, mais ele vai irritar a sua membrana. Se a tua membrana é facilmente sensível, faça uma que irrite pouco as suas membranas. Se a tua membrana é um pouco mais densa e não tão permeável os medicamentos, é melhor que você faça ele um pouco mais concentrado, porque ele vai entrar mais. Certo? A gente ontem viu que para dissolver emoções e para nutrir o madiadapto, que é a sede do nosso sistema, é o andar do nosso sistema nervoso, a estrutura do nosso sistema nervoso, a gente deve usar óleos medicados. Tem a através de nácea, neutra, um monte de coisa. Agora, as ervas que você usa vai depender também de pessoa para pessoa, né? Relativamente sim, relativamente sim, mas essa é uma composição que vai servir para muita gente. Ah, é uma coisa bem neutra. É, não é exatamente neutra, mas ela é bastante balanceada. Entendi. Certo? Vai fazer mal para ninguém. A chance de fazer mal para alguém é muito baixa. Se você eventualmente botasse mais, como que é o nome disso, vachá, vachá é uma coisa que pode dar vontade de vomitar. Então, o cardamomo está aí porque ele diminui a vontade de vomitar também. O cardamomo é uma erva extremamente sática, é uma das mais sáticas que tem. Talvez, assim, só o tucse seja um negócio tão impressionante em termos de sáticos para a mente. O grame também. Mas o que importa é que, assim, o cardamomo é um negócio que a gente consegue encontrar aqui no Brasil e tem efeito sático na mente. Tucse é aquele redondinho, né? Tucse é o ósimo sântum e o manjericão é o ósimo basílico. Mas ele é aquele redondinho, né? Ele é tipo, parece o manjericão, tá? Mas não é. Como é o nome? Tucse ou Tulas. Tem um livrinho ali que eu depois eu mostro para vocês. Então, olha só. Bolinha. Muito prazer. Ah, não é uma bolinha. É uma bolinha. Nós tivemos quatro bolinhas. Por que eu dividi essas bolinhas? Porque isso vai fazer com que elas fiquem mais fáceis de serem boiadas no óleo e no deco. Ok? Então, elas não vão boiar porque elas são bem densas, mas elas vão ficar cobertas. Aqui nós temos, estou marcando aqui, em termos de mililitros, tem algo em torno de 400. Vou botar isso devagar. Agora aqui, atenção, nesse momento temos 120 gramas de ervas aqui dentro. Ok? E agora eu vou botar o óleo. Esse óleo não é azeite? Não, é gergelim. Quer lá? Poderia até ser azeite, mas o óleo de gergelim, ele tem uma polaridade mais afim com o cérebro. Quem tem mais do que isso é o gui. Mas para fazer o gui, a gente tem que ter um gui que é só tirar da parte líquida do gui. Aqui deu mais ou menos uns 400 ml, beleza? Só não sobreviveu. E vamos botar o óleo. No final, a gente vai restar só o óleo. Tá? Então, é muito bom que essa bolinha fique toda dentro do óleo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Alguém pega o computador e põe ele aqui para o pessoal ver, por favor. Eu vou pegar uma dessas bolinhas aqui e partir ela no meio. É, partir ela. O que importa é que ela tem que ter uma densidade, tá? Essa daqui esvalelou demais. Mas depois a gente vai filtrar. Essa daqui vai ser a minha de medida. Na hora que eu sentir que já envaseou tanta água, eu tô fazendo assim e ela tá molinha, mas ela não tá ainda viscosa, é o ponto 1. Na hora que eu pego isso, não vou fazer hoje. E coloco aqui e eu faço assim e ela tem a viscosidade que aparece, tá no ponto 2. E na hora que eu pego, ela já não faz mais essa viscosidade. E eu faço assim, ela esfarela um pouco, tá no ponto 3. E na hora que eu pego e faço assim, antes de eu pegar ela já esfarelou, você estragou o óleo. É... Muito mais calente, né? Você merece fazer isso quando começa a... Já esvacurou bastante. Isso. Não, mas não dá pra ficar botando o dedo aí. Calma, não vai dar pra botar o dedo aí. É com a colher. O que a gente vai fazer é pegar a colher e depois da colher. Agora, atenção que a gente nessa hora, agora, a gente não usa mais a... A gente não mexe mais, porque a gente não quer dissolver a bolinha. Se ele ficasse nesse fogo muito alto, o que que ia acontecer? É intenso, não é? É tíxina. O óleo, ele ia ficar muito mais penetrante. E a chance dele queimar seria imensa. Agora, silêncio absoluto e vê se vocês conseguem, aos poucos, chegar perto e escutar. Tlac, 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 tlac. Isso significa água. Ok? Então, agora vai ser um olho no peixe, o outro no gato. O que que significa? E esse vapor já é... Esse vapor já é água saindo. Água saindo. Água saindo. Tipo guia. Tipo guia. É, exatamente, tipo guia, no sentido de que a gente vai ficar observando quanto de água ainda tem. E esse termômetro que é com as bolinhas é pra você parar no litro do paca. Você não tem como saber quanta quantidade de água que ainda tem certa, a não ser através desse procedimento. E lá no sul da Índia, no Kerala, é onde eles têm o conhecimento mais avançado de óleo na Índia. E eles fazem todos os óleos dessa forma. O guia, pra ele ficar pronto, ele não deve ficar com em torno de 4% de água. Na manteiga tem água. Todo mundo sabe disso? Uma forma que essa é uma pressão pequena. E o guia tira mais água ainda. Certo? E tira algumas coisas que entompam em nossas artérias e destrói o fígado também. Mas o óleo medicado, quando a gente faz na forma de pegar o palito e ver se ele a gente passa no fogo e não crispa mais, isso é uma maneira de você fazer carapaca sem estar com a bolinha. Ok? Por que que, mesmo que a gente vá fazer um óleo pra fazer uso de abianga, seria melhor se a gente fizesse dessa forma? Porque quando a gente põe esse tipo de pó não decoctado, pra ele reagir com o óleo, ele vai, em um certo sentido, manter a temperatura do óleo mais estável no processo de cozimento. E a ação do óleo sobre o decocto vai fazer uma parte de composto terapêutico ser liberado. E a ação do óleo sobre a bolinha vai fazer uma outra parte de composto ser liberado. Certo? Então, se você pegar um, só pra ilustrar, ok? Se você pegar uma carne e botar ela pra cozinhar direto no forno, vai ser diferente de se você pegar uma carne, deixar ela temperando o tempo e depois botar no forno, vai? Então, aqui a gente tá fazendo das duas formas. A gente tá fazendo, botando direto no forno e botando antes pra marinar e depois pra ir pro forno. Certo? O resultado é diferente, não é? É a mesma coisa, não é? Mas o processo de fabricar faz diferença. Então, isso deixa o óleo mais completo. Certo? Esse tipo de vasilha, ele faz com que o calor seja distribuído de uma maneira mais homogênea. E lá no Peral eles fazem assim? Com a... Com a... E aí... Com a Bianga também? É, só que aí eles fazem uns panelões que sem exagero é um negócio desse tamanho. Né? Pra fazer de uma escala industrial. É bem bonito, assim. Mas, quando a gente tá tendo aula lá, a gente aprende como é esse tipo de vasilha. Uhum. Levinho esse vasilha da Índia. Imagina. Espetável. Ok? Será que você pode ver? Prova? Eu acho que isso daqui é um tipo de estranho, não sei. Eu falei assim, é a cola que eles fazem? Esse? Então tá bom, vou levar. Mas, foi tipo isso. E também usam esse tipo de colher. Que é uma colher que espalha com mais doçura, num certo sentido. Esse a gente não vai tanto misturar, mas tem uns que a gente tem que misturar. Aí tem óleo medicado que é com leite. O universo do óleo medicado você pode passar vidas estudando só como medicar o óleo. Que é isso. Você pode passar nas receitas depois? Posso passar. Mas, assim, basicamente, óleo medicado você tem que ter uma erva que seja a erva principal. Uma quantidade que seja algo em torno de 50% da fórmula. Um conjunto de ervas que sejam ervas auxiliares, que vão ser em torno de 30% da fórmula. Tem um conjunto de ervas que são ervas compensadoras e melhoradoras do metabolismo em torno de 20% da fórmula. Então, para você pensar no início, assim, é claro que isso é muito mais complexo do que só isso. Se você for pegar uma descrição desses óleos medicados aí, você vai ver que a quantidade de ingredientes... Sem erva mesmo. É, isso ainda tá fora de nosso área de, assim, minimamente ser viável. Se você já começar a fazer um óleo, que é o que a gente vai começar a fazer, de açaí, marapuama, centeira asiática, as coisas que a gente consegue comprar aqui no Brasil, pra fazer tipo um bala churadana brasileiro, você tá de bom tamanho, porque aí você tem um óleo bom e também alguma coisa que você não fica dependendo da Índia pra trazer, etc e tal. Ok? Todo mundo consegue escutar suavemente o... Então, eu vou ficar de olho aqui. Falando de carro e ficando de olho no negócio. Quando for diminuindo esse barulho, a gente tá... Quando começar a diminuir o barulho e como eu não tô mexendo, eu tenho uma noção do nível que é pra ficar de olho. Sabe? Bom... O pior dos mundos é você perder um pouco o ponto pra nácea e depois ter um óleo pra fazer bácea. O pior dos mundos é você perder o ponto do barço e ter um óleo pra fazer a oleação. Mas pior que isso, provavelmente não vai acontecer porque você já teria que ter errado duas vezes aí. Então, olha só. O resultado desse óleo medicado, vocês vão ver que ele fica bem verdinho. Certo? Parece uma coisa absolutamente nojenta nesse momento. Mas vamos pegar um pouquinho da melequinha. Lembra da nossa bolinha? Uhum. Aqui ela tá um pedaço que ainda dá pra pescar. Agora, ó. Eu tava mexendo aqui numa outra bolinha. Olha como é que ela fica. Numa forma onde você consegue... Tá quente isso, tá gente? Mas ela tem essa textura de formar um rolinho. Tá vendo como é que ele forma um rolinho? Aqui, ó. Ó. Posso pegar? Pode pegar. Esse rolinho é Mary Dupaka. Ele tem uma consistência. Eu consigo enrolar ele. Ele faz de cobrinha. Mas ele não tem viscosidade. Ó. Ele não é viscoso. Ok? Ele ainda é bastante líquido. Se eu continuasse cozinhando quando eu fizesse isso, ele ia vir um chicletinho. Ok? Ele não tem chiclete. Ele não tem chiclete. Ele não tem chiclete. Ele fica. Meu puto está pronto. Tá? É... Quando você tá fazendo isso, você não vai estar dando um curso ao mesmo tempo. Ok? É... Não... Não façam dessa forma em casa. É... Isso daqui é um Ritupaka. Eu mostrei no início. Quando você faz isso, e você tem o viscoso, é o mateyapaka. Ponto médio de cozinhamento. Que é bom pra usar mais pra baixo. e esses daqui você pode eventualmente botar no olho, você pode botar nas membranas, que são muito sensíveis o doente lisa, o nariz, o olho o ouvido e esse é o que a gente vai fazer na aça a gente vai flutar a bolinha mesmo, ela serve para alguma coisa? então, a bolinha que ela está aqui ainda há algum tempo, ela está mantendo a temperatura, está fazendo ela esfriar devagar e está soltando ainda algumas propriedades na hora da gente desligar o olho que é a parte difícil da coisa quando você atinge o primeiro momento que você fala opa, está madia, está muridu você já desliga, porque ele ainda vai ficar um tempo cozinhando não é tipo, será que está? opa acho que está, você já apaga porque depois você pode acender o fogo de novo se não tiver, se você não esfriar e ele não estiver pronto depois você pode cozinhar um pouquinho mais e você desligou porque ele parou de fazer o barulho não, eu cozinhei, desliguei porque eu olhei para ele e falei estou pronto, aí eu desliguei mas na prática na prática o que que isso vai significar? na prática você vai ficar aqui pertinho dele conversando com ele você está pronto? conta os seus segredos aí ele vai falar não, olha só eu ainda nem estou formando minhoquinha você vai tirando vai descando por que que tem a bolinha? porque a bolinha é o teu termômetro aí você fala aí ele fala assim ainda não virei minhoquinha não ainda não estou pronto não mas ele fala daqui a pouco eu vou ficar aí você fala vou ficar aqui por perto não vou fazer mais nada agora aí você fica lá conversando você pegou você começou a conseguir enrolar no edu? tá e eventualmente para a Nassi se fosse para botar para o olho eu até teria mais cuidado mas para a Nassi se ficar Mádia também a pessoa sobrevive tá então assim você olhou virou cobrinha pode ligar porque ele ainda vai ficar um tempo recebendo calor no final se você quando for mexer mais você realmente ver que aquela cobrinha realmente ainda está muito aguada você pode esquentar um pouco mais então assim para o olho medicado você tem que sempre errar por menos porque você sempre pode cozinhar um pouco mais mas descozinhar você não consegue ok então esse é o ponto assim não cozinhou tudo? beleza você está tranquilo cozinhou demais ou você vai usar para uma outra finalidade ou você vai jogar fora mas dá a minhoquinha em si esse negócio que a gente está tirando porque depois você vai filtrar isso é isso? isso a gente vai esperar isso daqui ficar em uma temperatura razoável isso daqui está bem quente ainda tá aí quando isso ficar em uma temperatura razoável a gente vai pegar e filtrar a primeira vez no pano aí vai sair uma minhoquinha uma coisa mais grossa aí da próxima vez quando a gente for filtrar de novo a gente vai fazer o filtro do filtrado na primeira filtragem a gente vai pegar essa pasta toda e na segunda filtragem a gente vai pegar e fazer a filtragem fina que a gente quer que deixa eu dizer se for a galera mais estilo namastê essa segunda filtrada não vai ficar porque aquilo ali é porreta mas se você quiser um óleo assim mais pra vatinha aí você deixa ele mais fraco tá mas eu quero saber se essa coisa a parte física aí mesmo ela serve para alguma coisa também ou se ela é descartada? é, ela não você pode descartar mas como essa daqui você está fazendo ela com medo você pode passar eventualmente isso na pele em alguns casos você poderia pegar isso daqui e aplicar nos marmas três mas ela estraga rápido atenção e informação importante como aqui ainda tem bastante água a bolinha ela vai relativamente estragar rápido você tem que usar ela em um, dois, três dias então eventualmente a gente poderia pegar essa pasta hoje e aplicar nos marmas porque ela ainda estaria super terapêutica certo? mas ainda não estaria começando a fermentar